E olha essa que aconteceu, o Nicolas Ferreira surpreendeu todos os brasileiros, notícia bombástica acabou de sair, assista ao vídeo Eu sou Nicolas Ferreira, estou encontrando aqui hoje extravestiço e quero que cada um aqui se apresente Meu nome é Flávio Amaral, eu sou pastor e missionário muito bem casado, graças a Jesus Olá gente, eu sou Andréia Escova do Carpe Eu sou evangelista Marcos Araújo, também casado, tenho uma filha de 7 anos Eu me chamo Taylor Colbert Eu me chamo Eldor Oliveira, sou casado há 7 anos e pai de uma linda filha, eu sou Lara Rabassa, de 3 anos de idade Eu sou Liago e liberto por Deus Amém Eu vou deixar aí o antes e depois de cada um deles para vocês perceberem que hoje o pastor disse aqui e realmente eu concordo Eu também sou um trans, um transformado, uma pessoa que realmente foi alcançado por Jesus E isso daqui é uma prova de que nós estamos lutando aqui por pessoas e não somente por uma ideologia E faço aqui um desafio para toda esquerda que nos atacou, que disse aí que nós éramos homofóbicos, transfóbicos Por discordar, né, de várias questões que eu coloquei ali na tribuna Nós estamos colocando aqui uma vaquinha para que você, né, de esquerda, deputados, possam contribuir Para que a gente realmente consiga, né, fazer cirurgias para que eles consigam voltar, né, a ir ao seu sexo original e ter o seu corpo conforme eles nasceram Então, mais uma vez aqui peço, aclamo a todos os ativistas de esquerda, da comunidade LGBT Que olhem para essas pessoas que são a minoria da minoria Porque hoje nós vamos dar a verdade para cada um deles E você, o que achou dessa nova atitude do deputado Nicolás Ferreira? Você aprova? Eu aprovo Se abaixe, menino, que lá vem uma pedrada Até a próxima Tchau